Olá, pessoal do Notícias da TV, eu sou o Luciano Guaraldo, estou aqui hoje com o Davi Santos, ator brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos desde muito cedo. Vocês o conhecem de Power Rangers, também fez Tell Me a Story, filmes incríveis, ele tem uma produtora e a gente vai conversar um pouco sobre todos esses projetos. Começando do começo, Davi, você nasceu no Rio, mas se mudou muito cedo para Nova York. Você se considera totalmente brasileiro, brasileiro-americano, como é que é isso? Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas também, claro, mudando de lá com nove meses apenas e passando o meu primeiro aniversário aqui, só voltando com 21 anos, me sinto também bem confortável nos Estados Unidos e como um americano. Então, eu acho que é mais acerto falar brasileiro-americano mesmo. Você ficou mundialmente conhecido atuando em Power Rangers. Como é que foi essa experiência? Eu sei que você morou durante cinco, seis meses na Nova Zelândia. Como é que foi viajar para o outro lado do mundo, gravar uma série que eu sei que aproveita cenas do sentar japonês? Como é que é essa rotina toda? Eu adoro viajar. Qualquer oportunidade de lazer ou trabalho, eu adoro. Então, quando eles falaram que ia ser em Nova Zelândia, perfeito, né? Eu não sei quando eu iria visitar aquele lado do mundo. Então, foi a primeira vez chegando até lá e adorei. Eu fui o único do meu elenco que estendeu o tempo naquele país. Depois de oito meses, todo mundo foi... I mean, as duas meninas foram juntos para Tailândia, né? Para explorar lá. Mas o resto voltaram para casa para já continuar a vida aqui. Mas não, eu queria fazer um road trip, explorar o topo da ilha, viajar para o sul. Foi muito legal. Aquela culturalmente, geograficamente, é inspiradora, realmente. E também as pessoas, os locals, né? Era maravilhoso. Adoro a Nova Zelândia. Tem muitas cenas de ação também, né? Eu sei que você tem Faixa Preta em Karatê. O quanto você pode fazer essas cenas? O quanto era o dublê que entrava? Até que ponto eles deixam os atores fazerem? Ou, não, é arriscado demais? Melhor o dublê? Sim, tudo que não tem máscara é nós, né? E aí nós vamos lá e aprendemos todas a rotina. E aí, depois disso, entra o dublê para também fazer. Porque, às vezes, também, não é todo mundo que consegue alcançar a perna alto, né? Eu faço, né? Eles estão lá falando, me dando a coreografia, falando, ok, esse soco, esse soco. Onde que está a perna? E aí eles falam, ah, é, você já treinou em Karatê. Então, eu me jogo minhas pernas, assim. Mas não é todo mundo, né? Então, faz sentido que, às vezes, vai ser eles e, às vezes, os outros. É, tipicamente era assim. Mas, também, claro, quando eu era com o capacete voando, assim, ou de motocicleta, nunca era... Nunca poderia ser nós. E quando você decidiu que seria ator, você chegou a imaginar, em algum momento, que teria um action figure seu? Eu tenho ele aqui. Ah, né? Aqueles sonhos que você tem quando você... Pois é. É, são aqueles sonhos quando você é pequeno que você tem, de, like, Oh, wow, so cool. E aí você esquece, né? E aí, descobrindo depois que, ah, eles vão fazer um toy. Era realmente um, like... Ah, muito bem. Falando com o meu self de sete anos, eu falei, like, fiz bem, né, Davizinho? Então, foi muito legal a Elis fazer o brinquedo, né? Of my type, of my face. Yeah, não esperava isso, não. E depois de Power Rangers, você fez Tell Me a Story, um elenco incrível, criado pelo Kevin Williamson, que, né, dispensa apresentações. Como foi ir de uma série infanto-juvenil, né, mais leve, pra uma coisa tão pesada? Acho que na primeira cena você já tá ali lavando o sangue, tem um... né? É... Foi de um extremo ao outro muito rápido. Sim, é, eu acho que eu guardo meus papéis do mesmo jeito que eu guardo viajando, né? Eu gosto de uma experiência chocadora, chocante, de eu estou aqui e agora eu estou em um outro lugar, em um outro mundo. Dessa forma, é uma coisa que me dá inspiração e também eu me sinto vivo. Então, era um prazer enorme de, né, estar lá fazendo meu Morph, que eu sou um super-herói e aí estou no outro lado, correndo do inimigo. É, exatamente, descobrindo meu roommate, coberto em sangue dentro da baieira. É um outro mundo aí, um outro mundo. Mas adorei. E também é importante fazer trabalhos diferentes e diálogo diferente. Então, eu estava preparado pra isso. Por falar em versatilidade, você também é roteirista, diretor, produtor, tem uma produtora sua. Eu queria que você falasse um pouco sobre a produtora e o quanto é importante pra você estar envolvido tanto na frente quanto atrás das câmeras, se conhecer melhor o processo de produção, ajuda você como ator, e ser ator ajuda na direção, no roteiro, como se uma coisa... Sim, sim. Para entrar na indústria, é claro, você precisa de várias características, né, paixão, talento, inteligência, boa alma, boa condição com os outros. E também entrando dentro de produção, me deu uma inspiração inoffe e apreciação também de todas as outras áreas em que geralmente eu só curto. Ah, eu estou assistindo filme, eu noto quem é o compositor, eu noto quem é o cinematographer, né? Mas aí entrando realmente, escolhendo quem que nós vamos trabalhar, ou escrevendo e fazendo as perguntas de qual é a palavra que serve mais, todos esses detalhes, né? Fazendo o storyboard e decidindo qual é a diferença entre interpretando uma história, não de atuar, mas de ir criando a história de uma forma contra a outra, amplia o scope do jeito em que você encara as produções, as histórias, interpretar, tudo é influenciado. Então, e também a experiência no cinema fica muito mais cheio quando você realmente vê, ah, o Costumes era essa pessoa, eu conheço o estilo daquela pessoa, musica, assim, vira uma coisa super grande. Então, é, me ajudou em tudo, em interpretar, mas também em amar com ainda mais paixão a indústria, a arte. Você é ator há um tempo, né? E está aí nos Estados Unidos, então acho que você tem uma visão melhor da indústria do que a gente que está aqui no Brasil. Você sente o panorama de Hollywood, ou do teatro em Nova York, da Broadway, do Off-Broadway, mudando em relação a atores latinos? Por exemplo, 20 anos atrás, se você era um latino em Hollywood, você ia fazer o estereótipo de latino. Hoje, há uma abertura maior, você mesmo consegue papéis que fogem desse estereótipo latino, é mais fácil isso, ou continua uma barreira? É mais fácil. Eu acho que com cada ano que passa, é mais e mais fácil, e também eles estão empurrando, e tudo está ajudando. O movimento do Black Lives Matter, até o Oscar So White, tudo está deixando pessoas alertas de qual é o... que é um problema, é uma crise quando não tem representação. Quando você assiste filme, quando você está assistindo série, você não está se vendo nos personagens. E, ok, acontece uma vez, a segunda vez, etc. Uma vida inteira não assistindo, nunca se vendo, é uma coisa que pode realmente influenciar negativamente a nossa sociedade. Então, agora que todo mundo está acordando com a necessidade disso, nós estamos vendo quando eles estão fazendo o casting de cada elenco, ah, nós queremos ter essa pessoa, essa pessoa, mas aí é importante também, nós estamos aprendendo que não é suficiente, ah, nós temos uma pessoa que é latino, uma pessoa Black, Asian, todas as áreas, não é suficiente, nós precisamos dos escritores de representar essas pessoas e ser essas pessoas, porque nós estamos tendo essa, quando você fala o stereotype, nós estamos tendo esses momentos quando, ah, nós temos todo mundo, todo mundo está representado, mas o escritor é de uma raça, um grupo, e ele não sabe escrever das experiências dessas pessoas. Então, nós ainda estamos fazendo esse movimento, mas pelo menos parece que, realmente, o momentum, o inertia, a energia, está indo nessa direção, que é para ter essa diversidade autêntica, orgânica. E os Estados Unidos estão bem mais avançados que o Brasil em questão de vacinação, né? Você já tomou a sua, está imunizado? É, eu já tomei minhas duas, e agora nós estamos aguardando para ver se realmente vai passar esses passaportes de vacina. Ah, você pode fazer isso se você tem seu passaportinho falando que você tem a vacina, ou não, se isso vai ser uma coisa realmente cultural, que vai abrir oportunidades, ou se isso vai ainda ser uma restrição, porque até nós sabemos aqui que também tem uma divisão, né? Entre filosofias, sociedade, vacina. Então, tem muito movimento no momento. Mas pelo menos, eu acho que o nosso guia presidencial é de uma forma que realmente está colocando a pressão em curar, não, pelo menos para controlar o Covid. Nada como ter um presidente de verdade, né? Mas, enfim, vamos falar de coisa feliz. Os fãs brasileiros são muito apaixonados, passionate, né? O que é nas suas redes sociais? Tem muito comentário de brasileiro falando, vem para o Brasil, vem visitar. Como é que é isso? Como é que é isso? É, no Instagram, no Twitter. Você recebe muita mensagem de brasileiro. É, cada vez que eu vou para o Brasil, que é muito, né? Quando eu comecei voltando em 2011, eu estava indo uma, duas vezes, eu acho que teve até um ano que eu fui três vezes. E cada vez é uma experiência diferente. Sabemos, né? Como nos Estados Unidos, eu acho que é ainda mais intenso no Brasil. Cada região realmente se sente que você está em outra parte, até do mundo, sabe? Então, eu fico com... É um prazer, um orgulho quando eu vejo lá o apoio, o suporte, o abraço dos meus companheiros, dos meus brasileiros, né? Porque eu sei que a minha vida inteira eu passei aqui, basicamente. E então, para ainda ter esse... Para ser apreciado como brasileiro é uma coisa importante para mim. Principalmente porque, às vezes, eu lembro umas festinhas dos meus pais e aí tem um, sabe? Um imigrante, né? Um amigo dos meus pais que já mora aqui 20 anos e aí fala, ah, com esse sotaquinho você não é brasileiro nada. E aí, no mesmo tempo, não sou americano, não sou brasileiro. Então, finalmente, quando eu vejo isso no Instagram, it's like, ah, que bom! E você não só me aceita, mas você é um amor. Então, eu aprecio muito. E não sei se você sabe, mas a Cristiane, que fez o Ingestil depois da sua temporada, ela fez uma novela aqui no Brasil, ela fez Malhação. Ah, sim! Eu queria saber se é uma coisa que você tem interesse em, eventualmente, vir para o Brasil e atuar num projeto aqui também. Não, iria ser realmente um sonho. É parte do... Eu não tenho muitas coisas no meu bucket list, mas isso iria ser um deles. Qualquer desculpa para morar por um tempo maior no Brasil, eu aceito. Então, principalmente, para trabalhar no Brasil em televisão ou cinema, iria ser um sonho. E também o teatro do Brasil, do Rio de Janeiro, do São Paulo, aquelas... Não parece o Pellegrini de França. E também, eu até assisti umas... Sempre no Rio de Janeiro eu procuro o teatro e é uma cena maravilhosa. E também, depois de assistir, eu não sei quantas peças aqui em Nova York, no Broadway, Off-Broadway, Off-Off-Broadway, o Rio de Janeiro, a cena lá, é de alta qualidade. Então, para realmente estar no Brasil por um tempo longo, para trabalhar além disso, iria ser maravilhoso. Eu aguardo a oportunidade. E, para encerrar, Davi, eu queria que você mandasse um recado em português para todos os seus fãs que estão assistindo. Enfim, fala o que você quiser, converse com os seus fãs. Ok. muito obrigado por me seguindo nessa carreira que é uma coisa louca, uma coisa bagunçada, mas eu te vejo e também eu aprecio você muito porque sem as palavras de amor, esporte, que eu vejo, que você me manda, não é a mesma coisa. Sim, eu adoro fazer minha parte nessa arte, também é um privilégio ser um ator, mas é uma experiência que fica completada quando eu vejo também que você gosta do trabalho, quando você é influenciado também positivamente. Então, eu só posso falar muito obrigado, te vejo e estou mandando um abraço e um beijo aqui de Nova York. Tchau.